As águias, junto com os falcões, são predadores altamente imortais e que dominam os céus por vários cantos do mundo. As corujas podem não parecer pertencentes a esse grupo de assassinos, mas não se engane. Essas aves podem ser tão perigosas quanto. Existem corujas de vários tamanhos e as maiores já foram vistas até mesmo atacando e comendo águias e falcões. Águias também podem atacar e comer corujas, embora isso seja mais raro. Geralmente, tanto uma como a outra costumam comer mais os filhotes. Geralmente, quando elas se encontram, cada uma vai para o seu lado, mas elas podem tentar matar uma a outra. E, nesse caso, uma pessoa encontrou duas aves caídas no chão, com uma tentando matar a outra. Mas quem se deu mal mesmo foi um cão curioso. Este é um momento inacreditável que um cachorro é atacado por uma águia que estava caída no chão, junto com uma coruja. O cachorro foi cheirar as duas e a águia grudou suas garras nele. Mas ele se soltou rapidamente, enquanto que a águia e a coruja permanecem lá, tentando matar uma outra. Não ficou claro se era a águia que estava tentando matar a coruja ou a coruja que tentou matar a águia. Dessa vez, essa pessoa encontrou uma cena bem curiosa, que não se vê todo dia. E esse cachorro aprendeu a não colocar o focinho onde não é chamado. E aí E aí E aí